E aí rapaziada, como é que cês tão mano? Estamos aqui no Battle Royale novo que acabou de lançar E aparentemente já é o melhor Battle Royale da atualidade, tá? De acordo com eles mesmo mano Esse aqui pra você que não conhece é o Realme Rampage, rapaziada Um joguinho que tava pra lançar um tempinho atrás E agora finalmente ele lançou, tipo lançou literalmente Não sei rapaziada, hoje talvez? Eu não tenho certeza não, ó, lançou dia 8 mano, eu acho Na verdade lançou hoje Estamos aqui no servidor privado, quer dizer, no servidor público E hoje eu vou testar literalmente tudo com vocês rapaziada Porque aparentemente só o mapa dele já é muito bom Porque olha só, eu consigo fazer isso aqui ó Olha isso aqui rapaziada Olha isso aqui mano, isso aqui é muito games cara Ó, eu posso pular de um pra outro? Posso sim, nem ferrando Olha esse jogo mano Isso aqui é muito play rapaziada, é muito bom você poder se locomover desse jeito É maravilhoso mano, é maravilhoso, é muito bonzinho mesmo Cara, muito, eu achei muito play isso aqui, achei muito play Além disso tudo, temos também outros personagens aqui Temos o Katakuri, temos esse Shadow Monarca Eu acho que esse aqui é o Jinru Não tenho certeza, mas eu acho que é, tá rapaziada Ou pode ser aquele lá de Jujutsu, que eu esqueci o nome dele agora Mas vocês estão ligados né, que faz sombra também Temos também o Goku, temos o Sukuna Temos o Vampiro, quem que é esse aqui? Esse aqui é o Dio? Eu acho que esse aqui é o Dio tá Tem o Madara, tem o Ichigo E tem um personagem Randall que toda vez que tu for de comics Tu pode voltar com um aleatório É muito bom, tá ligado? É muito bom, muito bom mesmo Deixa eu dar uma olhada também, eu quero ver as Game Pass Som de Kill, VIP, vou comprar esse VIP já rapaziada Porque poxa, eu gosto, mano, eu gosto de Battle Royale rapaziada Eu gosto demais, deixa eu comprar esse VIP aqui Pra gente poder fazer a play E aí eu testo tudo certinho com vocês, tá? Não sei as vantagens dos VIPs, mas deve ser boas né Pelo menos deve parecer boa Isso aqui são só as máscaras O que é isso? Skin? Ah, eu preciso estar com o Dio equipado Todo mundo tem skin? Ó, o Katakuri tem as lancinhas dele Legal, o Ichigo tem essa aqui que já não é uma skin né Isso aqui já é padrão Olha, a gente consegue com Robux rapaziada Essas paradas Legal, legal, legal Um personagem, todos esses aqui foram que eu testei? Não, eu não testei nenhum desses aqui rapaziada Muito menos o Dio, eu não jogaria de Dio nem ferrando O Dio chuta cachorro rapaziada, eu não gosto não Mas eu acho que a gente tem que jogar com eles Pra ir liberando um por um né Provavelmente deve ser alguma parada assim Ou algo desse tipo Mas enfim, vamos chegar de papo Vamos direto pra gameplay mano Bora parça, bora O primeiro personagem que eu vou escolher vai ser Ah, eu não quero jogar de Katakuri rapaziada Eu vou selecionar um aqui Seja um que eu goste Sukuna, Sukuna é muito manjado Eu vou de ru rapaziada Eu vou de ru porque eu de ru não tem jeito De ru é o melhor que tem mano Cadê os players que eu vou começar nos meus combão já Olha rapaziada, esse aqui também quebra Que nem os Jujutsus Shinigens Aparentemente, eu sei que é meio paia você falar isso Mas eu vou dizer logo Resumidamente É o Jujutsus Shinigens Misturado com as mecânicas do Saitama Literalmente nesse speak Ele é bonito igual E destrói as casas igual Ô parça Ai, eu queria ser Eu queria encontrar alguém Aquele cara ali, não Nightmare? Esse cara aqui é um NPC? Aparentemente não É bom que eu tenho essas skills com ele rapaziada Olha só Caraca É não Esse cara aqui é player total Tem como se defender, né? Ah, olha lá Brabo Que boneca é esse que esse cara tá É isso aí, parça É isso aí Ó, não pegou Ô Ele tá com o que? Ele tá de Jill, rapaziada Parece que é o Jill esse boneco que ele tá É o Sukuna Não é o Jill não Vem cá Eu vou te fazer a play, meu parça Eu também sou de Battle Hum, vou só fatiar você Vou, vou sim Vem cá Ó lá Mano O Jill é muito brabo Finalizei Nossa, gente Cara, desculpa rapaziada Mas o jogo aqui Ele tá incrível Ele tá incrível Vem cá Quem que é você, parça? Eita, poxa Que boneca é esse, mano? Que esse cara tá usando? É um raio roxo que eu nunca vi, mano E aí, parça Tudo bem? Você é bom? Você é brabo na play, então? Vem cá Eu não me importo de levar você, não Vem cá Vem cá Que eu tô de Jinru, parça O Jinru não tem jeito Ó o Shadow O que que esse Shadow faz? Ai Por que que tem quatro caras contra mim? Eita, poxa Cara, pior que daqui a pouco eu vou ter expansão, viu? Calma Eu vou aproveitar, vou ativar minha expansão aqui, ó Ó Pegou certinho nessa rapaziada, mano É bom, é bom, é bom Expansão O que é isso? Eu não, eu expandi primeiro Não expandi, expandi pra caramba Não tem jeito Aí, ó Não tem jeito, rapaziada Eu expandi primeiro Pegou na Awakening Ah, pegou no NPC, rapaziada É, realmente o cara tá de deal, tá? Olha isso, rapaziada Não Pena que não é hit kill, né? Podia ser hit kill isso aqui Já que ele tá na minha expansão Ah, ele quebrou meu domínio Caraca, eu não sabia que o de root é o domínio, rapaziada Porque eu só vi o anime Mas pelo que eu vi, tem o marroá Tem o mangá Tem a parada toda É, parça Você tomou, cara O cara jogou um trator em mim Foi isso mesmo? Ou foi só impressão? Cara Eu morri Oxe, voltei pelado, rapaziada Ah, voltou Cara, eu achei muito brabo o Jinru, rapaziada Só que, tipo assim Tem vários outros pra gente testar aqui também, né? Bora dar uma olhada nisso aí também Deixa eu ver Mano, eu vou selecionar literalmente os caras que eu gosto, tá, rapaziada? Tem uma darinha Mas eu não sou tão fã, não De verdade Os únicos que eu sou fã aqui É o Jinru O Goku E no máximo ali E o Ichigo, mano Vamos ver Só o Hario Eu não sei o que é um Hario Ele é antecipado Vou comprar que o pai quer testar tudinho Nenão, rapaziada Claro que é Tá com os habilidades full? Você precisa do caráter Beleza Olha lá, rapaziada Eu acho que tá com todas as habilidades, né? Pelo menos deveria estar Onde é que tá a galerinha aqui Que o pai vai lançar a braba nele? Nossa, gente Desculpa, mas o Jinru é muito bom Que personagem bom, velho Eu gostei demais de jogar com ele, velho Na moral E aí, parça Vamos testar? Olha isso aqui, rapaziada É o Ichigo Kurosaki Mano, por que que você... Ele ativou Tomeu famoso Acabei encontrando um deal aqui sem querer Ó o parcinha Toma, acertei outra galera ali também, tá? E esse deal aqui, miadão Tá achando que vai fugir, parça? Vou passar o vapo em você Fiquei devendo o vapo Fiquei devendo o vapo Pera aí, pera aí Que o pai não sabe jogar com isso aqui não, rapaziada Eita, poxa, ferrou É, ó O cara tá de deal, cara Muito bonito O jogo tá incrível Vem cá Olha, ele tá muito fluidinho, cara Literalmente é a junção dos dois, rapaziada Do Jujutsu Shinigens com O Jujutsu Shinigens é muito fluidinho, mano Com as paradas do... Do coisinha também Do Saitama, né? Vem cá, parça Vem cá Ah, é uma pena que isso aqui não pega, né? Eu queria que pegasse Ai, ai, ai O cara fez expansão de domínio ali Eu fui impressão, mano Eu acho que meu boneco... Por que o cara tá de Capitão... Mano, parece muito Capitão Pátria, rapaziada Porque eu ouvi dizer que tem nesse jogo também É 2v1 aqui, hein? Tá de brincadeira, mano Tá de brincadeira já Ó lá Poxa Não, esse cara aqui rodou Se não... Se não... Pera aí Vem cá, parça Vem cá que eu vou te fazer rodar banhando, tio E aí? Tentou, né? Ele tentou e ainda quase conseguiu, véi Deixa eu ver É, realmente o Ichigo parece que não tem ataque Poxa Calma Aí, agora já era, tio Tem nem perigo de você não ter ido, meu parça Tem nem perigo, rapaziada O único problema que eu falei, mano O Ichigo não tem G, né, véi? O máximo que ele pode fazer aqui é recuperar a vida Olha lá o parça Errou, né, tio? Acertei ele? Não acertei por pouco Deixa eu ver Caraca, doido Esse raio aí eu não sei de quem é, não, rapaziada Não parece raio do Madara Parece uma parada meio Sukuna Não, ele tá de Dio, né? Nem Sukuna, é o Dio Ai, que bonitinho esse mob Peraí Eu tenho algo? Eu não tenho nada no G, rapaziada Então foi uma perda de tempo Eu peguei esse boneco aqui Eu vou aproveitar que eu tô aqui E vou trocar de boneco Aqui você pega emoji também Legal Deixa eu ver o que eu vou testar agora Vamos, Goku, pô Goku Goku é o hype Poxa, rapaziada Aproveitar que eu não testei ele, né, véi? Bora ver isso aí O cara me fritou Poxa, aí você me quebra Peraí Goku Vamos ver, rapaziada Eu sou muito fã do Goku, tá? Eu quero ver qual que é a brisa Brincar aqui com vocês Tem Kamehameha Ai, não, cara Vocês não fizeram isso, não, cara Isso sim que ia agradar os fãs, mano Olha isso aqui, rapaziada Tá perfeito, mano Nossa, ele faz o barulhinho, né, do Goku Quando, tipo Barulhinho do Goku, não Barulhinho tipo Dragon Ball, mano Cara, mas se for isso Se o tio faz isso Ele é muito apelão, velho Caraca Eu sei que ele realmente Para o tempo no anime É verdade Caraca, parar o tempo É muito quebrado, rapaziada Eita, poxa Ó, eu tenho que fazer Meu super saiyajin, mano Legal que o bagulho tá Tá dubladinho, né, rapaziada Dubladinho, não, é, traduzido Poxa, eu quero Eu quero Eu quero fazer a play, mano Mas se eu não conseguir Aí você me quebra, tio Ó, esse tio tá todo tado, rapaziada Vem cá Vem cá Eu não tenho medo, não Você pode tá utado Não pode tá utado Eu não ligo É super saiyajin na beça Peraí Ai, eu quase segurei ele, mano Poxa Quebrou Quebrou mesmo Deixa eu ver Ah, boa Ó, assim é bom, mano Assim é bom pro pai sair Oxi Peraí, peraí Que o pai tá subindo aí No metrô, mano Calma, espera o pai Quem que tá vindo atrás do pai aí Ah, não acredito, tio Peraí, peraí Que esse Nightmare aqui Já tá de brincadeira, rapaziada Ai, ai, ai Ai Poxa Vem cá que eu vou acertar nesse deal aí O deal lutou Perrou Ai, ai, ai Nossa, olha a linha que eu parei Olha a linha que eu parei Ele caiu lá embaixo ainda bem, velho Poxa, mas a linha que eu parei Foi sacanagem, rapaziada Por mais alguns segundinhos Ô, parça Vai ficar de olho aí? Vai ficar que eu vou jogar bem nessa casinha Ah, ele tá de deal também, tá? Eu acho que o deal deve ser mais apelão, rapaziada Ou esse aqui é o Sukuna Parece Sukuna, né? Por que eu fiquei lombrado? Ai, ai, ai Eu tô lombrado Por que eu tô lombrado? Ai, eu rodei É porque eu rodei Caraca, rapaziada Mas aquele ataque nem era pra mim, mano Nossa, olha isso Olha isso E aí, Nightmare? Bora Bora que eu vou pra cima de você, parça Que boneca é esse que congela? Será que tem itens à parte? Alguma parada assim? Eu acho que não, né, rapaziada Olha a beirinha de novo que eu paro Cara, o deal com certeza Essa mecânica dele poder parar o tempo É muito forte Tá ligado? É muito forte É muito forte Literalmente tá igualzinho do anime, né, velho Tá da hora, mano Tá da hora, tá da hora Por que que todo mundo usa esse... Esse é o deal? Esse é o deal que ele tá Ah, acertou, velho Vem cá Vem cá que eu vou acertar tudinho E vou virar Super Sardin também Nossa O cabelo fica morreu, rapaziada Nem ferrando Caraca, é um Final Flash Isso aqui nem é o Goku É o Goku sim, é o Goku sim Eu ia dizer que era o Vegeta Mas é porque é o Super Sardin 2 E o Vegeta só tem até esse, né Super Sardin dos Loiro 2, né Ele só tem o 2, mano O dele nunca chegou mais que isso Só se for não canônico, né E o pai já não manja Doido Isso aqui Não Não meteram uma dessa Não meteram uma Gakedama Não meteram uma Gakedama Vem cá tio Eu quero testar Ai, ai, ai Poxa Eu queria testar meu ataque É um Counter Nossa, quase acertou O Counter quase pegou, velho Me solta Vem cá Oxe Acabou Foi depois do Sardin Parou o tempo Cara Eu levei um cara ainda, rapaziada Eu tentei, na verdade, né Mas, cara Não deu pra testar muito do Goku, rapaziada Eu queria testar mais Não vou mentir pra vocês, velho Eu realmente gostei muito do Goku, velho Ainda mais porque o cabelo fica loiro, né, velho Tipo Poxa, muito pica, velho Na moral Muito bom mesmo Eu vou rodar, tá Nessa brincadeira aqui Porque a minha situação Olha lá Minha situação não tá muito legal Sobe aqui, parça Nossa, o cara Nossa, você viu a move do cara, velho? O cara já tá em outra move, rapaziada Opa Pois é Desce aqui pra tu Pra gente conversar Ai, ai Sai fora Mano, os caras são muito bonzinhos, mano Pegou ainda? Poxa Inteligente Isso é barril explosivo? Diz que sim Poxa, velho Aí você me quebra Porque os caras tão me focante, rapaziada Muito Agora já era Acabou Rodei Caraca Poxa, rapaziada Poxa, mano Mas é muito bom Eu gostei demais Eu gostei demais Gostei muito Gostei muito Gostei muito Gostei muito Principalmente do Goku, mano Sem dúvida Porque o mundo deve estar pelado, mano Agora voltou a skin Deve ser algum bug de... Lança O cara virou super saiyajin, cara Não Acertou ele? Acertou o Jill? Pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Pra onde que esse cara tá usando esse skill aí? Ele levou no cara ali, ó Eu acho Peraí Ah, eu tentei, né? Mano, olha esse... Olha esse... Esse maluco O que esse maluco quer comigo, velho? Vem cá, vem cá você, Rick Aproveitar que você tá aqui, parça Vou usar você pra recarregar minha ult Eu achei que a ult volta aqui muito rápido, rapaziada Na moralzinha Esse boneco, esse cara tá no manjo não, tá, rapaziada? Eu tenho nem ideia de quem seja, mano Pegou ainda Boa Pegou pra caramba Vocês viram isso aí? Vem cá Vou pegar essa explosão aqui Ai, ai Vem cá Que eu vou te arremessar lá pra fora do mapa Não vai? Ah Poxa, jurava que ia, rapaziada Ele fez, Ruti Que merda foi essa que ele fez, mano? Que merda foi essa que ele fez? Que isso? Que quebrado? O que que esse cara fez? Meu Deus Já era Nossa, rapaziada Aproveitar e ativar minha parada aqui Que ele nem sabe onde é que eu tô Desceu aqui, parça Nem te conto Ai, eu ati... Eu atraí ele pra fora do meu domínio Quer dizer, do domínio dele, no caso Sem querer, mano Poxa, que pena Tá se rachando já? Aí você... Cara, olha só como que eu fico bonito de super saiyajin, rapaziada Cara, seria o melhor super saiyajin da terra, mano Na moral Termina logo essa parada aí que eu quero bater Vai, tio Nossa, tia, tanta gente assim aqui Ô, parça Não gasta meu super saiyajin, não, mano Peraí Nossa, olha de onde eu desci Vai cair até lá embaixo? Eu acho que sim Não! Ele bateu, ele bateu É um counter Nossa Olha a pose do pai Cara, esse jogo tá incrível Tá incrível, tá incrível, tá incrível Rapaziada, não tem jeito É o melhor joguinho que tem, mano Não dá, não dá, não dá O jogo tá muito bom, mano Olha isso, cara Eu gostei muito do Goku, rapaziada Obviamente eu vou trazer mais vídeo pra você nesse joguinho aqui Com certeza, cara Com certeza, mano Tem nem perigo de eu não trazer Vou te pegar você aqui Eu vou te arremessar lá pra fora Não! Eu achei que pegava Ah, esse aqui nunca pega, né, velho? Ai Ai! Ele me bugou Ah, tá Consegui sair E aí, tio? Olha o cara com pouca vida aqui, gente Nossa, a música que toca quando o cara tá de super saiyajin, mano Ah, rodou Rodou Acabei com ele no super saiyajin, velho Dá moral, dá moral Deixa eu ver se eu consigo fazer uma pilha aqui É que esse cara tá todo mundo com esses bonecos, mano Esses bonecos quebrados Olha isso, rapaziada Como que o boneco dele é? É muito forte, mano É muito mais forte que o meu Poxa Eu queria só usar esse meteoro blau aqui Pra eu ver qual que é Meteoro blue É, blau, na verdade É isso mesmo Calma Já tô quase ativando o meu super saiyajin de novo E aí não vai ver, doido Olha esse boneco, rapaziada Eu acho que esse boneco, ele tá o Sukuna, velho Se não for o Sukuna, é muito semelhante, mano Sistema de parkour Que sistema de parkour é esse? Ai Já era Fui testar o parkour na hora errada, rapaziada Olha isso, mano Vem cá Acertei na beça Oh, eu defendi Não Eu defendi ainda, rapaziada Peraí Vem cá Super sardim Agora eu vou ativar meu awakening Que eu não sou besta E aí, meu mano Tudo bem? Vem pra cima agora, tio Vem Vem cá Oxe, eu corri pra dentro das paradas Olha lá, rapaziada Como que é forte, mano Se você não for de comics agora Com isso aqui não tem jeito Olha isso, rapaziada Olha isso, mano Não dá Eu acho que ele nem foi de comics, pá, tá? Olha lá, ele tá vivo ainda, safado Peraí, peraí Que eu tenho awakening ainda, mano Nossa, eu vou levar esse cara, rapaziada Levei Só evaporou Não Uh, levei Levei, levei, levei É isso aí, mano Olha lá Mas é isso, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham curtido, tá? Porque, cara Eu curti demais Eu particularmente Adorei esse jogo, mano Adorei Só fugir desse cara aqui Esse cara tá paia E eu quero finalizar o vídeo Ele não vai deixar, mano Deixa eu subir aqui Aí, boa, 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 boa Vem pra cá Pronto, agora já tô bem escondidinho Muito obrigado pra você que chegou até aqui Comprei tudo esse joguinho aqui Pretendo comprar mais se vocês curtirem Só bora, só bora Deixa o likezão pra ver que você curtiu E é isso Muito obrigado pra chegar até aqui Valeu Falou e Fui Tchau 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 Build the empire of...